Fala galera do YouTube! Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha relação com a série Valkyria Chronics. Eu não sei se é Valkyria Chronics, eu sempre chamei assim. Eu vi uns vídeos no passado que o pessoal falava Valkyria Chronics, mas agora com o lançamento do novo jogo eu tenho visto novamente falarem Valkyria Chronics. Então eu vou, nesse vídeo aqui, falar Valkyria Chronics. Pois bem, primeiro o que é Valkyria Chronics? Do que se trata? É um RPG de estratégia em turno. Você faz parte de uma... Não é uma milícia, de uma área militar onde você é responsável por defender Galia, que é o seu país, de uma invasão. E aí você geralmente é um personagem principal e você comanda esse exército, digamos assim. Cada personagem tem a sua habilidade principal. Então temos um sniper, temos um que cuida da metralhadora, temos um que ele anda distâncias maiores, que ele é o scout, né? O responsável por olhar o que está acontecendo no ambiente. Enfim, então temos diversos personagens diferentes. Esse jogo... Galera, deixa eu só voltar aqui. Esse vídeo, eu vou fugir totalmente de ordem cronológica do jogo. Não é um review, vocês vão entender depois. É uma zona de tudo que está acontecendo comigo por causa dessa história. Então nesse jogo, cada personagem que você vai mexer, ele tem tipo um contador de energia que vai diminuindo, que quer dizer até onde o seu boneco pode andar. A partir daquele contador zera, você ainda pode fazer alguma ação adicional, tipo atirar em alguém, se agachar, jogar uma granada. E dependendo do seu personagem, por exemplo, existem até personagens que comandam tanques, essa barra de energia é maior ou menor. Por exemplo, eu comentei do scout. O scout pode ir em distâncias maiores, por quê? Porque a barra dele é maior. Em compensação, ele tem um HP menor. Então ele pode morrer mais rápido. Então você tem que ter cuidado com os seus inimigos. Então, nessa mecânica de RPG, também em cada fase que você passa, você ganha XP, pontos de experiência, onde você pode atribuir para determinado tipo. Ah, eu quero atribuir para o sniper. Aí você melhora o seu sniper. Com isso, você não melhora somente um personagem. Você melhora todos os seus personagens snipers. Eu citei sniper como exemplo, mas daquele tipo. Então tem o quê de RPG? Porque você tem que estar sempre aprimorando os tipos, as classes, melhor dizendo, que você tem. Os tipos de armas que você tem. Você vai fazendo upgrade nas armas também. para ir melhorando os seus personagens para ir para a guerra. Isso é um pouquinho do contexto, galera. Do que é o jogo. Nesse aqui, eu descobri que Valkyria, ou Valkyria, é, por exemplo, essa mulher aqui. São personagens que têm alguns poderes maiores do que você no jogo. Então, pois bem, esse jogo é muito foda. Esse aqui. Esse é um jogo que foi lançado há 10 anos atrás, galera. É isso mesmo, 10 anos atrás. Tanto que quando eu zerei esse jogo aqui no Playstation 3, ele não tinha nem troféu. Quer dizer, já existia troféu no Playstation 4, mas não lançaram... Desculpa, no Playstation 3. Mas não lançaram nenhum update nesse jogo para ele suportar troféu. Então, quem é colecionador de troféu não pode jogar esse jogo no Playstation 3, tá? E aí, pois bem, galera. Eu joguei esse jogo no Playstation 3 e eu, assim... Já tem alguns anos isso. Eu fiquei alucinado. Na época, eu achei muito foda, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Como eu falei, é todo meio... Em forma de cartoon, o jogo, né? E aí, pois bem, galera. Não é um review desse jogo. Eu quero contar a minha história que eu tenho aqui em cima da série. Aí, esse jogo foi relançado no Playstation 4. Com certeza, no Playstation 4, já com troféus. Para quem é colecionador, tem que pegar no Playstation 4, não no Playstation 3. Eu não peguei. Eu já tinha zerado esse jogo todo. Eu tenho ele ainda no Playstation 3. Né? Lógico, vocês estão vendo aqui. E aí, não peguei. Pois bem. Galera, eu vou fugir totalmente da ordem. Não é na cronologia de lançamentos de jogos, tá? Me perdoem. Porque o que eu quero falar para vocês é totalmente diferente. Recentemente, eu assisto um canal de um parceiro aqui, que é o The Funny Nerd, que é um brasileiro que mora em Nova York, que é o Leo, e ele comentou que ele nunca tinha jogado esse jogo. ele tem no Playstation 3, ele não jogou. Ele comprou no Playstation 4 para jogar, ele não jogou. E foi lançado a demo no Switch. E aí, galera, deixando o vídeo do Leo de lado, mas, Leo, obrigado, eu falei, poxa, eu não sabia que tinha essa demo. Eu vou buscar essa demo no Switch. E isso, eu já tinha outros jogos da série, que depois eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, galera, eu busquei no Switch a demo, que está aqui, que está rolando. Esse jogo, hoje, pelo que eu entendi, ele já foi lançado no Playstation 4, pelo menos eu já vi alguns unboxings, mas no Switch é o final desse mês, é no dia 28, se eu não me engano, de setembro. Mas a demo aqui. E aí, galera, esse negócio de demo é muito inteligente quando fazem isso. Eu coloquei a demo só para ver se o jogo estava similar a esse aqui. Para ver se era uma aquisição futura minha no Playstation 4. Não pensei no Switch. Não pensei em nada disso. E aí, onde vem a malandragem dos caras. Quando eu comecei a jogar essa demo, a própria demo já me avisou assim, olha, o teu save, você pode transpor para o jogo principal. E aquilo já me acendeu uma luz, né? Eu falei, cara, filhas da mãe, eles já vão me prender, se eu curtir a demo, eles já vão me prender para eu comprar o jogo, para continuar com os upgrades que eu fiz. Lembra que eu comentei com o RPG? Com os upgrades que eu fiz, com os pontos de experiência que eu ganhei na demo. E aí, galera, dito e feito, a demo, elas são duas fases principais e duas fases alternativas que chamam de skirmes. E não são fases, são capítulos, né, que eles chamam. E aí, só para mostrar para vocês, eu vou dar aqui um load. A demo, não sei se vocês vão conseguir ver aí, eu tenho três saves da demo. Até porque nesse jogo, o teu personagem tem permadef, se ele morrer, ele morre, de vez. Então eu fico salvando em saves diferentes. Se você olhar o primeiro save, que eu não sei se vocês conseguiram ver, três horas e cinquenta e um minutos. É, galera, uma demo, eu joguei por quatro horas. Acho que eu nunca joguei tanto tempo de uma demo, pelo menos pelo que eu me lembre. E aí, o que me prendeu? Primeiro, eu joguei muito nesse modo aqui. Modo portátil. Galera, fantástico. Esse estilo de jogo no modo portátil. E aí, o jogo já ficou acima em minha cabeça. Fudeu. Quando lançar, eu não vou comprar no Playstation 4, eu vou comprar no Switch. Porque eu quero pegar os meus personagens que eu já aprimorei aqui e continuar a jogatina no Switch. Até porque não teve um travamento, não teve nada. A demo fluiu redonda. Então, eu já achei super inteligente esse contexto. O Valkyria, Valkyria, Crônicas 4, ele não é uma continuação direta desse jogo. Vocês já vão entender. Ele não é. Então, o jogo me prendeu de uma maneira na demo que eu fiquei pilhado e esse jogo para o Switch ele só vai ser lançado no final desse mês, como eu já disse. E eu vou correr atrás para comprar. Mesmo que não seja no lançamento, né? Porque com esse dólar não está dando, né, galera? Mas aí, eu fiquei pilhado. Daí, onde me surgiu a ideia de mostrar esse vídeo, de contar toda essa história. A sequência direta desse jogo foi um exclusivo para o PSP que eu tenho, que é o Valkyria e a Crônicas 2. Esse aqui, sim, é uma continuação direta desse aqui. Aí, eu, cara, joguei quatro horas da demo, eu falei, eu preciso jogar. Eu preciso começar esse jogo. E eu tenho ele, né? Original. Falei, demorou. Vou começar. E aí, começaram a vir algumas surpresas e algumas mudanças. Por quê? Eu tenho esse jogo original e eu coloquei ele no meu PSP. O meu PSP, ele é totalmente desbloqueado. E aí, o que eu aprendi já de um tempo para cá? Que ele sendo desbloqueado, eu não sei se alguns jogos originais eu precisava fazer um update de firma para rodar. Então, esse jogo, ele rodou a introdução do jogo e na hora da primeira fase que ia começar a demonstração a tela toda fica preta. Preta, preta, preta. Eu falei, puta, que merda, que merda, não vou conseguir, não vou conseguir. Aí, fui começar a buscar alternativas. Eu não trouxe nem os portáteis aqui. Só um. Então, no Vita, no Vita não, no PSP não deu certo. Eu falei, vou botar a imagem do jogo no meu GPD-XD e vou abrir o emulador de PSP e vou jogar. Fui colocar a mesma coisa, mesma situação, galera. Na hora que eu começar o jogo, tela preta. Falei, pô, deve estar dando alguma merda na hora de eu extrair a imagem desse jogo para os meus portáteis. Deve estar extraindo a imagem ruim, alguma coisa assim. Então, aquela ideia, GPD-XD tem o Rapptick, que é um emulador de várias plataformas que você pode baixar jogo pelo próprio Rapptick. Rappticken, desculpa, Rappticken. Aí, falei, pô, agora arrebentei, né? Me dei bem, vai dar certo. Baixei, quando fui rodar, adivinha? A mesma coisa, a mesma situação. Aí eu falei, pô, puta que pariu, não é possível. Dá licença, galera. Saúde. Não é possível. Eu não vou conseguir jogar esse jogo. Eu agora estou super pilhado. Eu sei que ele é uma continuação direta desse jogo, que eu gostei demais. Não, não é possível, não é possível. Aí, comecei, aí me surgiu aquele estalo. Será que esse jogo tem no Vita para eu pagar na PSN? na PSN? Então, apesar de eu ter o jogo, eu comprar esse jogo para poder jogar pelo PS Vita, aí, começou, continuou a minha saga, por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Beleza, achei, eu sou, o meu usuário é PSN americano, quando eu criei conta no PS3, não tinha nem PSN brasileira. Então, eu sempre vejo tudo pela americana. Entrei lá, 10 dólares, 9,99, eu falei, pô, meu irmão, tem? E aí, começou o dólar a dar esse pico. Então, o que eu ia pagar mais barato no jogo, o dólar ontem chegou a 4,18. Então, eu ia pagar, façam as contas aí, mas se fosse 4, 40 reais, mais a taxa que o cartão de crédito me cobra por transação internacional. Eu ia pagar uns 50 e pouquinho reais, 52, 53 reais, 55 reais, vamos lá, nesse jogo. Aí, eu falei, pô, 55 reais, ainda vale, né? É um jogo que eu estou muito afim de jogar, mas calma aí, eu vou dar um tempo porque eu estou jogando um jogo no 3DS, um jogo de DS no 3DS. Falei, deixa eu zerar esse jogo, deixa eu ver se essa minha vibe diminui. Galera, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei com aquilo na cabeça, aí, porra, eu sou foda quando eu cismo com uma coisa. E aí, me deu um estalo, eu falei, pô, deixa eu ver se esse jogo tem na PSN brasileira. Aí, foi o pulo do gato. Quando eu abri na PSN brasileira e procurei, tinha, eu fiz a procura na PSN brasileira, eu não tinha nem conta na PSN brasileira. No Google mesmo, porque aí leva lá a PSN brasileira e você consegue ver os jogos que tem. Achei, sabe quanto? R$21,00, galera, R$21,00. Então, o que eu ia pagar R$55,00, pela PSN americana, caiu para R$21,00. Aí, me deu um estalo, eu falei, R$21,00, para um jogo que eu estou puta afim de jogar, que eu entrei nessa vibe, preciso comprar. aí, começou uma outra mecânica, criar uma conta PSN brasileira. Aí, fui criar a conta PSN brasileira pelo meu e-mail fanáticofilmes, que é a do Gmail, que é a que eu uso para o canal. Na hora que eu fui criar, já existe uma conta PSN associada a esse e-mail. Para encurtar esse pedaço, eu comecei a procurar uma conta na PSN chinesa, que eu tinha associado a esse meu e-mail fanáticofilmes. Porque, na época, eu comprava muito jogo na Playásia. Então, baixar da LC, que viu nos jogos, eu tinha que baixar da PSN chinesa. Então, eu não consegui associar a esse meu e-mail fanáticofilmes. Eu tive que criar um novo e-mail, somente para criar uma conta na PSN brasileira. Fiz isso, criei a conta na PSN brasileira, cadastrei um cartão de crédito, comprei. R$21,00. Aí, galera, só que antes disso, eu acabei esquecendo. Eu fiz um teste, eu falei, pô, será que se eu comprar na PSN brasileira, eu consigo transferir do meu PS3, olha, olha, a cabeça do mal, para o PS Vita. E aí, eu baixei dois jogos da PSN brasileira antes de comprar para o meu PlayStation 3 e passei para o Vita. Um rodou na boa, um de futebol com realidade virtual e o outro acusou lá, olha, você não está na mesma conta. Lembra, aqui eu tenho uma conta americana e eu baixei pela conta brasileira no PS3. Aí, eu falei, é bem capaz de eu ter problema comprando esse jogo na PSN brasileira e colocar na PSN americana. Mas eu falei, R$21,00 na vibe que eu estou, vou dar meu jeito de criar, boto duas contas no Vita e transfiro o jogo. Então, comprei no cartão de crédito, R$21,00 o jogo, baixou, fui transferir para a PSN americana para eu não ter que fazer nada no Vita, não deu. Olha, a conta associada a esse jogo, mais ou menos isso, não é a mesma que está aqui. então, você tem que estar logado na mesma conta no PS Vita e no Play 3. Eu falei, não, não deu, vou criar uma conta da PSN brasileira. Aí, eu descobri que o Vita não suporta duas contas, galera. Eu não sabia disso, vocês sabiam? O Vita não suporta duas contas PSN. Se você tem uma conta cadastrada, você tem que zerar o seu Vita de fábrica para poder colocar uma outra conta. Aí, eu falei, e agora? Eu falei, pô, cara, eu comprei esse jogo, eu preciso jogar, eu preciso jogar. E aí, eu comecei a fuçar, nunca tinha feito backup do meu Vita, nunca. Estava com medo de perder os saves que eu tinha. Fiz um backup para o computador, instalei o aplicativo de Content Manager no computador, que eu também não tinha. Fiz o backup, transferi todos os meus dados, mas malandramente eu falei, pô, cara, eu tenho o meu cartão de memória, né? Eu não vou fazer nada com esse cartão de memória. Não vou zerar, não vou nada. Na pior das hipóteses, eu só reinstalo depois a minha conta PSN americana, o aplicativo, os jogos, e o save, está tudo no cartão. Aí, primeira, aí fiz isso. Fiz backup, reiniciei do zero, ele pergunta, quer formatar o SD Card? Não é SD, o cartão de memória? Eu falei, não. Instalei do zero, já existe uma conta PSN? Já. Aí coloquei a conta brasileira que eu já tinha criado no Playstation 3. Beleza, tudo bonitinho, vou transferir do Playstation 3 para cá. Olha, você não pode usar esse cartão, esse cartão está bloqueado para uma outra conta. Eu falei, filha da puta, por vários motivos, esse deve ser um que não deu certo, esse PS Vita. a Sony te bloqueou de tal maneira para você ficar preso numa conta, você tem que comprar mais de um cartão. Eu falei, porra, que sacanagem. Eu falei, quer saber? Já fiz o backup e um cagaço do caralho, né, gente? Porque só no meu outro cartão lá, no cartão que eu zerei, eu tinha todo o meu Save the Trials of Code Tio 1 e 2. Porra, mais de 60 horas, 90 horas do Persona 4. Então, eu ainda estou, está apertado, mas eu falei, foda-se, vou zerar o cartão. Aí, galera, começando a encurtar a história, zerei o cartão, transferi, então, o jogo está aqui, instalado no meu Vita, musiquinha já do jogo, eu já estou jogando, tem, exatamente, não, não era isso que eu queria, ah, abriu aqui, 3 horas e 40 minutos, então, quase, as mesmas 4 horas que eu joguei de demo, de outro jogo, né, gente? Aquele é o 4, esse aqui é o Valkyria Chronicles 2, tá? E eu pude comprovar o seguinte, então, deixa eu sair aqui, antes de eu comprovar, se eu mostrar, ó, eu não tenho jogo nenhum, galera, eu não vou instalar nenhum jogo, então, isso aqui é quando você zera, aparece tudo do Vita, e o único jogo que eu tenho, é o Valkyria Chronicles 2, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Quando eu zerar esse jogo, você cria sets de backup diferente, eu vou criar um backup, de, digamos assim, da minha conta brasileira, então, sempre que acontecesse a oportunidade, de eu achar que eu quero um jogo de PSP, ou similar, eu recupero esse backup, e instalo em cima, tá? Então, beleza, então, o que que eu pude comprovar, galera? Que esse jogo, realmente, é uma continuação direta, não são com os mesmos personagens, os personagens que iam pra luta, aqui, eles já estão mais velhos, eles aparecem, mas eles já não estão na batalha, o seu personagem principal, é esse cara aqui, que ele recebeu uma notícia, que o irmão dele, morreu, na guerra, então, ele começou a pedir mais informações, e aí, ele não recebeu, porque são informações de segurança do país, ele só poderia receber, se ele fosse, é, militar também, então, ele se inscreve na escola militar, e essa é a história que eu tô, depois de quase quatro horas, eu acabei de realizar a minha primeira, missão, é, na guerra, realmente, não treino, na escola, então, galera, tô gostando pra caralho, tô gostando demais, valeu muito, essa confusão toda, que eu, que eu comentei aí pra vocês, pra tá curtindo esse jogo, então, voltando um pouquinho agora, a ordem cronológica, saiu esse jogo, saiu esse, aí o jogo que eu tenho de Playstation 4, Valkyria Profile, é a mesma, história, é a mesma, como é que eu posso dizer, mesma saga, não a mesma história, porém, mudaram a mecânica total, desse jogo, esses dois, e o novo, que vai ser lançado, eles são jogos de RPG, de estratégia, conforme eu comentei, esse aqui, é meio que um RPG, mas de ação, esse jogo, ficou tão mal falado, pelos gamers, principalmente americanos, que eu comprei ele, quando o dólar tava 3 e pouquinho, por 9 dólares, na Amazon, tanto que o preço caiu, desse cara aqui, então, esse jogo, apesar de ser a mesma linha, de Valkyria, é, é um jogo, bem diferente, do que esses aqui, se propõe, então, tanto que, no 1, lembra que eu comentei, que o Valkyria, eu descobri que é essa personagem, que é o, é como se fosse, não é uma religião, é como se fosse, uma característica da pessoa, olha aqui ó, eu não sei se é a mesma mulher, não sei informar, tá, mas olha aqui no fundo, a Valkyria, então, é um jogo, que de repente, futuramente, eu agora, embalando nesse, comprando, o que vai sair, no Switch, quem sabe, que no futuro, pra eu completar a história, mesmo sabendo que esse jogo aqui, dizem que é uma porcaria, e é aquilo que eu falo, opinião, muda sempre de cada um, quem sabe, eu não curta também, pra eu conhecer a história, Valkyria, de ponta a ponta, bom galera, então nesse vídeo aqui, eu quis juntar um pouquinho, dessa confusão que foi, pra eu conseguir jogar esse jogo, também acabar mostrando pra vocês, qual o jogo que eu tô jogando, no momento, então esse é um, dois, Valkyria Chronicles, é, não sei se vocês já curtiram esse jogo, se não, quem tiver a oportunidade, jogue, tá, seja no Play 3, seja no Play 4, seja no Switch, a série é boa demais, mas de novo, só opinião, a minha opinião, a série é boa demais, eu gosto demais, acho que vale muito a pena, então galera, obrigado por assistir, comenta aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, de qualquer jogo da série, ou, sei lá, dessas transações, que eu fiz de zerar a vida, e como sempre, obrigado por assistir, até uma próxima, abraço.